Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra me ensinar uma receitinha muito gostosa pra vocês. Eu vou fazer machixe com carne de porco. É muito bom. Minhas meninas gostam muito. Primeiro eu vou pegar esse machixe, gente, é lá da minha terra, lá de Mirabela. Eu vou pegar o machixe e vou tirar esses cabelinhos dele, ó. Todinho. Eu gosto de colocar água pra mim poder tirar, que fica mais fácil e não mancha a minha mão. É uma dica aí pra vocês. Eu tiro todinho e vai ficar limpinho, gente. Bem bonitinho assim, ó. Quando eu terminar de tirar de todos os meus aqui, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Agora eu vou dar uma lavada dos machixes, ó. Eu tirei toda a pelinha dele. Olha como é que ficou. Olha. Tá vendo? Ficou lisinho. Tira aquele cabelinho que tem. Eu falo cabelinho. Aí você dá uma lavada, bem lavada. Eu já passei lá. Passei mais uma. Tá vendo? E agora eu vou picar o machixe. Só que eu gosto de picar de forma diferente. Eu não sei como é que vocês pican. Eu vou tirar a semente dele, mas eu vou tirar assim. Eu venho e descasco essa casca por cima dele. Tá vendo? Tirando a semente, olha. Olha pra vocês verem. Fica assim. Aí. Eu vou tirando de todos. Aí, quando eu tirar de todos... De todos, 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 assim. Olha como vai ficando, ó. Aqui eu vou tirar. Tá vendo? Tirei. Ele era assim. Ficou assim. Tirei toda aquela casca dele. Até esses daqui, assim, pode tirar, ó. Ó. Aí, agora, quando eu tirar tudo, a casca de todos, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou picar pequenininha assim, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui. E eu volto depois pra mostrar pra vocês como que ficou. Uma xixi. Olha o meu machixe. Eu piquei ele, tá vendo? Pequenininho. Tirei a semente e ele ficou assim. E a carne, eu piquei ela quadradinha. É mais ou menos meio quilo de carne. Eu coloquei um temperinho que eu soquei na hora. Sal e... E alho. Então, gente, pra mim fazer, eu faço com banho de porco. E eu vou dar uma frifadinha numa carne de porco. Um rato e um rato. Vou dar uma frifadinha. Tá vendo? Gente, olha o que vocês vêm Pensa no cheiro que tá Essa carne Eu coloquei, gente Uma misturinha Que eu tenho aqui com pimenta Vou mostrar pra vocês Fazendo feijão Olha, gente, eu coloquei essa misturinha aqui também Um pouquinho agora Tá vendo? E a carne tá Terminando fritar Eu não coloco muita gordura, gente Porque eu não gosto Muito louco Eu gosto de ser um pouquinho mais saudável Ótimo Ele tem que começar Tá quase bom de colocar, tá vendo? Tem que começar Eu vou abaixar o fogo um pouquinho E começar a grudar ali um pouquinho Grudar não é Ficar douradinha, cara Pra mim colocar o machixe E vai ficar perfeito Agora eu vou colocar o machixe Vou mostrar pra vocês Agora eu vou colocar o machixe Olha que delícia, gente Comidinha de roça Eu esqueci de colocar a cebola antes ali Mas não tem problema, não Pode colocar a cebola também Agora, viu, gente? Vou colocar um pouco de cebola Porque eu amo cebola aqui em casa Se você não gostar Aí você não coloca Tá bom? Mas eu vou colocar Aí nós vamos dar mais uma mexidinha aqui Bem mexido E vamos colocar um pouco de água Não precisa colocar muita água Aí você Durante o tempo que você ficou cozinhando Você vai olhando Se precisa de colocar mais água Vou colocar esse copo aqui A metade, eu acho Esse copo inteiro tá bom Olha como fica, ó Tá vendo? Ele não ficou todo encharcado de água Eu coloquei só um pouco Daqui a pouco eu vou destampar de novo E vou ver se eu preciso colocar mais Tá? Olha como que nosso machixe tá ficando, gente Que maravilha, gente Não precisou colocar mais água E já tá pronto E agora Eu vou colocar, ó Essa cebolinha verde Que eu peguei do meu quintal Tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês a minha horta Mas, olha Eu vou colocar aqui Uma mão só é ruim Mas Tá bom E vou desligar Porque já tá bom É A consistência do machixe Gente A consistência do machixe Ele fica assim Molinho Mas meio crocante Tá bom? Façam aí na casa de vocês Que vocês vão gostar muito Olha que maravilha, gente Olha É a oitava maravilha do mundo Então, gente Se vocês gostaram desse vídeo Sabe? Façam aí na sua casa E comenta aí nos comentários Dá um joinha pra mim Tá bom? Salva o vídeo E compartilha com as suas amigas Aí Que elas vão gostar demais O machixinho que eu fiz Machixe com carne de porco Tudo da roça Lá da minha roça Muito bom, gente Eu adoro Tá bom? Ó Beijo pra vocês E tchau Tchau